Se eu te disser que eu não vou mais voltar Se eu te disser que eu não vou acordar Se eu te disser que eu não vou mais mentir Não vá acreditar Eu não volto mais pra casa Não há ninguém a me esperar Eu não vou ver o sol nascer Pois tranquei minhas janelas Pra não deixar a luz entrar Eu canto as notas, mas eu canto as notas Então deixa que o tempo vá Ser cabeça Ele te trouxe até aqui Mas pode te fazer mudar Então deixa que o tempo vá Pravar a tua voz em mim Pra que eu possa te ouvir 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 Deixa eu te ouvir Pra que eu possa te ouvir Eu não sei Eu sempre com o que eu mais queria 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 Eu sempre com o que eu mais queria